Oi, oi gente! Eu sou a Nath e nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um lindo vaso de planta você não tem noção do resultado como fica incrível usando apenas refil de água sanitária então nunca mais jogue água sanitária fora e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque tem muita novidade vindo por aí e agora bora lá comigo ver como vai ficar incrível oi gente não tem noção do resultado Se inscreva no canal 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 E ir espetando elas Que elas vão ficar lindas E agora bora ver o resultado E espero que você tenha gostado do vídeo Eu fiz com muito carinho Olha como ficou chique e lindo E essas pinhas vai ter vídeo no canal Ensinando decorações de Natal Incríveis E agora gente Vamos focar o tanto que ficou lindo Você pode usar para pôr também E planta gente Você pode plantar a sua planta Só fazer uns furinhos embaixo E olha que linda Você pode fazer para presentear quem você ama Ou então decorar a sua casa Porque fica super chique E se você gostou e pôr daquele like Será de grande ajuda E se inscrever no canal Porque com isso a gente consegue Trazendo mais e mais novidades por aqui E não esquece também De ativar o sininho Muito, muito obrigada Por ter assistido até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo